E aí meus amigos que curtem aqui o que precisa e o arte dos irmãos, sejam bem-vindos novamente. Pessoal, eu quero agradecer muito por vocês estarem se inscrevendo, compartilhando, deixando seus comentários aí. Isso vai ajudar nós a cada vez mais crescer e aprimorar os nossos vídeos. Meus amigos, hoje vamos fazer molho de tomate caseiro, pessoal, é isso mesmo. Tem um segredo aí e eu quero que vocês assistam o vídeo até o final para vocês verem que segredo é esse. Tá certo meus amigos? Então vamos para o que interessa. Vem comer! Então vamos ver aqui, ó. Aqui nós estamos com o tomate já lavadinho, bem lavado. Já tirei essa parte aqui do tomate e essa parte aqui também que fica o talinho, né? O que você vai fazer? Vai lavar bem o tomate, vai cortar o tomate em quatro partes, certo? Então vamos lá. Olha só, você vai cortar assim, depois você vai girar ele e cortar de novo. Vai ficar desse jeito aqui. Olha só, quatro pedaços. Fica mais fácil para o liquidificador triturar. Você coloca no liquidificador. Pronto. Agora vamos fazer o mesmo processo nos outros tomates. Você vai cortando, às vezes você vai logo tudo cortado. Tomate muito bom, muito nutriente mesmo. Agora vamos fechar aqui o liquidificador. Vamos triturar. Aí você vai empurrando com a colher, com calma, para também não pegar na hélice do liquidificador. Senão vai estragar o liquidificador, na verdade. Tampa de novo, dá mais uma batida. Olha como ficou. Aí eu já joguei aqui os outros tomates. Já coloquei todos aqueles tomates. Já triturei, triturando aqui tudinho. Aí o que nós vamos fazer? Cortar essa cebola também. Aqui tem um quilo de tomate. Se você quiser colocar duas cebolas, você fique à vontade. Aí você faz assim, corta lá também quatro pedaços. Para liquidificar mais rápido, você pode ficar mais um pouco a cebola. Corta mais aqui no meio. Esse moinho de tomate é muito simples, muito fácil de se fazer. Você vai colocar agora um liquidificador também. É muito simples. E vai colocar junto esses quatro dentes de alho. Se você quiser colocar mais cebola, mais alho, você que sabe, vai ficar mais saboroso. Vamos triturar. Pronto. Depois de triturada a cebola ou alho, vamos colocar em uma panela, no recipiente, que dê para levar ao fogo e ferver um pouco. Tá certo? Então, vamos lá agora colocar no fogo. Vamos lá. Aqui no fogo, pessoal, tem um segredo. Você sempre vai mexer um pouco, se estiver fervendo, para não queimar. Entendeu? Vai mexendo para ele engrossar. Quanto mais você deixar de ferver, mais vai ficar mais grosso e mais vermelhinho também. Parou, vamos tampar para ele ferver. Tá fervendo? Vamos agora mexer mais um pouquinho. Mexa. Mais um pouco. O segredo está aí. Deixar de servir bastante. Fica muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Vamos mexer, sempre mexendo. Vamos agora tampar mais um pouquinho. Vamos mexer mais uma vez. Gente, tomate, vocês nunca vão querer mais comprar extrato de tomate, molho de tomate no mercado. Fica o mesmo gosto e mais nutrientes. Menos conservantes. Fica muito mais de tomate. Tá certo, pessoal? Vamos tampar mais um pouquinho para ferver aqui. E o próximo passo agora, pessoal. Olha como é que está ficando vermelhinho. Mais vermelho. Mais grosso também. O que nós vamos fazer aqui? Vamos mexer mais um pouco. Olha só. Agora nós vamos acrescentar aqui o cheiro verde. O coentro, não sei. Se você quiser colocar salsa também, fique à vontade. Vai ficar muito gostoso. Dá uma mexida nele. Aí nós vamos também acrescentar aqui. Você pode colocar sal. Eu vou colocar esse tempero completo. É que vem alho, vem pimenta. É um tempero completo mesmo. Você encontra esse tempero no mercado. Você vai colocar a gosto. O tanto que você gosta. Não ponha muito. Vai provando para ver se ficou contra o que você gosta. E uma colher de azeite. Uma colher de azeite. E aqui já é a parte final desse molho de tomate. Super delicioso. Agora vamos colocar o orégano. Esse sabor que eu estou fazendo desse extrato, desse molho de tomate, é sabor pizza. Aí, se você não quiser, por causa do orégano, você não coloque o orégano. Tá certo? Ou você pode separar e fazer um pouco de sabor pizza. Colocar o orégano e o outro você pode deixar normal. Tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo que eu queria fazer para você. Aproveite aí. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o nosso canal e deixe seu comentário aí. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Valeu por acompanhar aí nosso canal. O canal que precisa agradece. Valeu e até o próximo. Falou!